O Sebrae Mais é uma das soluções avançadas do Sebrae, voltada para empresários que estão com índice de maturidade empresarial top, ou seja, já estão com as suas empresas consolidadas, portanto necessitando de novas ferramentas, novas técnicas e novas metodologias para gestar os seus negócios. A vantagem do empresário ou empreendedor participar do programa Sebrae Mais é de que, além dele adquirir ótimos conhecimentos da teoria, ele também terá a oportunidade de implementar tais conhecimentos com o consultor, orientando de como fazer isso na sua própria empresa. O Sebrae Mais é específico para cinco áreas, qualidade, estratégia, gestão de pessoas, finanças e marketing. Esse programa é muito importante porque ele leva ferramentas práticas para dentro da empresa, com o auxílio de um consultor, que estará à disposição da empresa, que é participante, durante três meses em média. Então ele consegue tudo que ele escuta em sala de aula, aplicar dentro da empresa. Bom, o curso Sebrae Mais é de gestão financeira, é um curso mais avançado sobre, como o próprio nome diz, gestão financeira. Nele o empresário já sai capacitado para realmente tomar decisões mais avançadas dentro da sua empresa. Ele vai abordar tanto as questões de controle de caixa, apuração de resultado, indicadores de desempenho, como índice de lucratividade, rentabilidade, margem de contribuição, vai falar também sobre pontos de equilíbrio, enfim, precificação, que é algo que os empresários têm bastante dificuldade, e finalmente todo o planejamento financeiro da empresa. Então é um curso bem completo. No curso de gestão de pessoas, que é uma ferramenta do Sebrae Mais, um curso avançado de gestão de pessoas, os empresários poderão conhecer qual a importância dos colaboradores, que ele é o foco, ele é o centro da empresa. Então a empresa hoje, ela tem lá as suas ações, os seus planos, e ela tem o futuro também, que é a visão, onde que ela quer chegar. No meio desse caminho tem muitos obstáculos, tem desafios, que são os clientes, os fornecedores, os concorrentes, o governo, os novos entrantes, os produtos substitutos. Então como é que a empresa vai fazer para lidar com toda essa caminhada? Ela precisa de um gestor de pessoas. Então que o empresário possa entender e perceber que ele é o grande gestor das pessoas na sua organização. E fazer com que pessoas competentes, empresas competentes também. E se o empresário realmente estiver comprometido junto com a gente, com o consultor do Sebrae, realmente ele tem um estado bem positivo na sua empresa. Além dos cursos que nós apresentamos hoje de gestão financeira e de gestão de pessoas, nós temos à disposição do empreendedor cursos na área de marketing, planejamento estratégico e qualidade. Eu já havia feito um curso anteriormente e gostei bastante, já apliquei, melhorou muita coisa. Mas agora a gente está procurando aprofundar, né? Sempre procurando aprender mais e melhorar cada vez mais. Eu procurei para poder aprimorar melhor, a gente conhecer mais os números que a gente encontra na empresa, poder entender melhor e ter uma tomada de decisão mais acertada, né? Através dos números. O Sebrae é um parceiro de longa data, né? Eu sempre faço vários cursos aqui e esse de gestão para mim achei interessante. Eu e minha esposa vamos participar e vamos aprimorar o nosso empreendimento mais ainda. O Sebrae me ajuda muito em vários aspectos. Já marquei consultorias aqui de marketing, consultoria financeira. O pessoal dá um apoio, um suporte muito bom. Já fiz alguns cursos e é sempre importante aprimorar, buscar novidades. Então, é esse o meu objetivo. E quem precisar de mais informações e das turmas disponíveis, tem que procurar o Sebrae mais próximo da sua residência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí